Enquanto isso, cadê o Otávio? Ei, Otávio, o cara tá na cadeia. Passai a quem que é esse cara? Você que ontem não assistiu comigo, deixa eu te falar. Otávio é bom de lábia. Otávio teve a capacidade de convencer o enteado dele, ou seja, o filho da mulher do cara, a fazer uma festinha. Olha onde essa história foi dar. Só que essa festinha era entre ele, o enteado e a Gabi. Uma festa a três. Ele contrata uma garota de programa e os caras vão pra fazer um... Você já entendeu? Gente, onde que o mundo vai parar desse jeito, hein? Já pensou? O filho trai a mãe desse jeito. O cara, pô, o cara fez muito mais do que uma traição. Mas o próprio filho. Obviamente que essa festa não ia terminar bem. A garota é morta e assassinada e o Otávio é visto depois pegando uma malinha e ele vai com a malinha dele embora. Levando o corpo da Gabi, quer ver? Olha a imagem aí. Nós mostramos esse caso aqui no Cidade Alerta e a polícia depois disso conseguiu prender o Otávio. Cadê o Leonardo Gomes que vem aqui pra conversar com a gente ao vivo e trazer os detalhes? Leonardo tá pedindo um pouquinho só, tá checando outro detalhe? Tudo bem, eu adoro o programa ao vivo porque é desse jeito. No ao vivo tudo acontece. Leonardo tá dizendo pra saia, peraí que eu tenho mais uma, hein? Pode checar, Leonardo. Até o Percival ficou de boca aberta porque você tá no jornalismo policial há 40 anos. Já tinha visto um caso assim, Percival? Não, não, não. Quer dizer, essa história de triângulo nunca desse bem, não desse redondo, não. Mas aí eles combinaram, contrataram a garota de programa e houve alguma coisa lá entre eles que causou o assassinato da moça, a motivação pro assassinato da moça. Aí o padrasto tem a brilhante ideia de colocar o corpo da garota de programa dentro dessa mala, uma maleta daquelas de viagem com rodinha. O corpo da moça tá aí dentro dessa mala e tá arrastando a mala. Ele vai levar esse corpo pra um lugar ermo, um lugar abandonado e jogar o corpo lá, passar. Olha, esses dias, Percival, o Brasil ficou escandalizado porque tinha uma história do sogro e o genro. Aí quando você acha que nada pode piorar vem essa, do padrasto, o enteado e uma garota de programa. Por favor, me dá os detalhes agora, Leonardo. Inacreditável, né, Passaia? Uma ótima tarde. Começou de noite, na verdade, né, pra você que acompanha o Cidade Alerta em todo o Brasil. Pois é, uma história que começa desse jeito lá em Foz do Iguaçu e vai terminar, ou tá quase terminando, em Curitiba. A gente tá na rodoviária, ponto de muita aglomeração por aqui e foi nesse ponto que ele, que estava foragido até então, Otávio Rafael Felicetti, de 30 anos, foi preso pela polícia. Polícia já atenta, tanto civil quanto militar, guarda municipal, como eu comentei ontem, tava sabendo e tava com o rosto, o rosto dele. Tava sendo procurado. Ele foi visto aqui pelos PMs e não deu outra. Foi preso na hora e já encaminhado para o interior do estado, em Foz do Iguaçu, onde a delegada responsável pela investigação tá aguardando a chegada dele com muita, muito entusiasmo, podemos dizer assim, ansiedade. Por que quer ouvir dele? Afinal de contas, não tá muito clara, né, essa motivação, o porquê executar a pessoa, matar uma mulher dessa forma e, além disso, colocar ela dentro de uma mala, né, desovar esse corpo desse jeito, nessa circunstância. Qual que era a ideia? Como disse o próprio Percival, uma ideia mirabolante dessa. Pois bem, o que tá sendo feito, o que tá claro, é que tanto ele quanto o enteado já devem responder por homicídio por motivo fútil. Ou seja, até o momento não foi explicado, algum motivo que poderia explicar, que poderia deixar claro uma morte nesse sentido. Uma morte, inclusive, a facadas, um crime brutal que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, até então, sem muita explicação. Uma vez que aconteceu entre quatro paredes, no apartamento onde Otávio morava. E como que a polícia chegou até ele? Você pode estar se perguntando, acompanhando o Cidade Alerta. Primeiro, a polícia começou a investigar pelos clientes. Uma vez que a gente tá falando da Gabriela da Rosa, garota de programa, descobriu que o último cliente teria sido justamente o Otávio. Depois disso, descobriu que ele, primeiro, pediu demissão do emprego no dia seguinte e entregou a chave do apartamento que tava alugado. A suspeita da polícia é que tanto ele quanto o enteado tinham, ó, dado no pé, fugido para Curitiba. A suspeita tava certa. Uma vez que nós tivemos essa prisão nas últimas horas, bem aqui na rodoviária da capital, nesse exato ponto onde nós estamos aqui. Cidade Alerta nesse exato ponto onde nós temos, portanto, a prisão. E agora a polícia aguarda pra ouvir ele nas próximas horas, muito provavelmente na segunda-feira, e poder concluir a investigação nesse início de semana, entender e poder montar de vez as peças do quebra-cabeça dessa história de um crime brutal aqui no Paraná. Aqui, Leonardo. Obrigado pelos detalhes por enquanto. Assim que você tiver mais, eu volto contigo.